Um grande abraço para o Cuca e para a família dele, que acompanha sempre o nosso programa em Curitiba. Vamos ver, fala aí Cuca! Também acha que eu não sou, mas no momento de nervosismo falou isso. Eu não tenho nada contra ninguém, pelo contrário. Ele é um jogador que vamos esperar essa semana, fecha a janela. Se não aparece nada para ele, eu não quero prejudicar a ele ou a qualquer outro jogador. Então vamos esperar que isso ocorra natural. Eu não posso prejudicar o time também, que tem uma questão jurídica envolvida nisso. E eu acho que quando a gente faz as coisas sempre para o bem, a gente tende a colher mais coisas com Deus. Mas vamos esperar essa semana ver o que vai acontecer. Cuca, boa noite. Queria saber um pouquinho mais desse trabalho que está sendo feito, não só do trabalho técnico, mas o de recuperar a confiança dos jogadores por conta da pressão, se são em palestras, como funciona e para emendar também a questão do Michel Bastos. Você ia dar dois jogos de sequência, pretende mantê-lo na titularidade? Dei três, né? Eu ia dar três, né? Três a três. Eu dei... Antes da Chapecoense foi eu. O Vasco, a Chapecoense. Agora vamos avaliar junto com o jogador o que a gente teve em cima disso. Não precisamos expor aqui. Vamos conversar para depois a gente definir. E o que a gente tem feito é ser abraçado dentro do grupo. A gente gosta todos um do outro. Ninguém lá desgosta do Cuca, ou do Matos, ou do Presidente. A gente é um grupo que trabalha junto. É difícil falar que é uma família, porque família é quem vive com você dentro da tua casa. Mas é a nossa segunda família ali que a gente tem. Lógico que um gosta um pouquinho mais, porque recebe mais chances dentro do jogo. Mas não são por questões pessoais, né? São por ideias que se tem. Agora, o ambiente nosso é bom. Se viesse a perder o jogo hoje também, ia falar a mesma coisa, porque é um ambiente bom. Mas quando os resultados não vêm, tudo se questiona, né? Inclusive o ambiente. Cuca. Beleza. Muito obrigado.